Fala aí pessoal, Jota na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends, é o seguinte, tô voltando galera com a showcase do Vedito, 498%, rapaziada, o meu já tá mais de 498%, mas como o foco do PVP nessa temporada vai ser o level 2000, pra não ter um desbalanceamento tão grande, os personagens vão ser padronizados com o level 2000, a gente vai tá comentando aqui das habilidades primeiramente do Vedito, e a gente vai tá levando em consideração os estados em level 2000, não tem como a gente saber que ele já tá com um milhão de vida, 93 mil do Strike, Blast Attack de 95 mil, tá um absurdo isso daqui, então não tem nem como falar nada, uma coisa interessante que ele trouxe uma tag nova, que é a Potara, e já vamos pros especiais dele, rapaziada, o especial move dele basicamente destrói duas cartas do inimigo, que é muito bom, ele causa bastante dano também, a especial skill restaura seu ki em 40 e cancela os atributos de downgrade e abnormal conditions que você tiver, e o que é muito bom também pra você meio que dar um comeback ou sei lá, só deixar seu personagem normal mesmo, sem nenhum atributo negativo. A minha habilidade dele vai restaurar 25% da sua vida, e vai inibir aí as trocas do seu oponente, vai bloquear as trocas do seu oponente por 10 segundos, o que é uma habilidade extremamente quebrada, cara, é muito boa, eu acho que esse personagem é o mais forte aí, grátis, que a gente ganhou disparado, cara. A habilidade dele dá 17% a mais de Blast Defense, de base Blast Defense pra tag Fusion Warrior, não dá pra gente saber qual é a habilidade level 3, eu acho que no Legend of Space talvez tenha, né, no Dragon Ball Legend of Space, então talvez eu trague mais algum vídeo aí, se alguém souber, deixa nos comentários também, cara. Primeira única habilidade dele, os seguintes efeitos ocorrerão quando a batalha iniciar por 30 segundos, vai restaurar 20% do dano que você receber depois que o ataque do inimigo acabar, né, no caso, e vai diminuir o custo das suas cartas de Strike e de Blast em 5. Então, esses efeitos vão acontecer, lembrando, nos primeiros 30 segundos aí da batalha. E os seguintes efeitos também vão ocorrer depois que esses 30 segundos passarem, mano, você vai ganhar mais 30% de dano no geral e vai aumentar a velocidade que você puxa as cartas e também vai ganhar mais 35% de geração de Ki, rapaziada. Essas habilidades são muito boas, são bem quebradas pra um personagem Free também, então vamos estar testando ele lá no PvP, rapaziada. Eu fiz uma equipezinha mais ou menos com ele, de Fusion Warriors, com Gotenks, com Gotenks Legends Rouge, então a gente tá com uma equipezinha mais ou menos aí. Lembrando, se você é novo aqui, já se inscreve aí, deixa o seu like e bora pro vídeo. Primeira partidinha, rapaziada. Primeiramente, dando ênfase pra esse título de aniversário que é maravilhoso, cara. Então, se você ainda não farmou esse seu título, farmor, porque provavelmente daqui a um tempo ele pode se tornar raro, daqui a um ano mais ou menos esse título pode ser raro. Então, cara, bagulho absurdo. E como vocês estão vendo, minha equipe não é aquele negócio absurdo. Mas, mano, a equipe do cara também não é muito boa, então partiu com essa equipezinha aqui e o foco é o Vedito. Bom, começou, galera. De certa forma, a gente tem uma... Uma péssima formação pro nosso Gotenks. Nosso Gotenks Super Saiyan 3, né, no caso. E, bom, a gente já tem a Teco disponível no jogo. Eu não usei aqui, porque eu não... Na real, eu não sei. Por que eu não usei? Poderia ter usado. Mas eu fiquei em choque. Beleza, gente. Começou bem. Tranquilo. Jogou bem, jogou bem. Mas se ele atacar ali, jogou mal. Vamos trocar, fazer a troca aqui pro Vedito direto. Ixi, não vai dar. Será que a gente consegue fazer... Se a gente fazer o Single Tap, eu faço o Rising... Não, não deu. Nossa, isso é bom, hein. Mas a gente já fez o Rise, porque aqui o bagulho é assim, mano. Louco e doido. Não vem com essas ideias de Teco pra cima de mim, não, que eu arregaço. Eu acho que ele vai acertar, hein, galera. Bom, o... É, não acertou. Pelo que eu vi, pelo pouco que eu testei o Vedito, ele não é um personagem totalmente focado em dano. Tudo bem, aqui eu também tô com alguns personagens faltando na minha equipe. Véi, esse Rising Rush tá nerfado, não é possível não, véi. É óbvio que ele não é um personagem de dano. Ele é um personagem mais de defesa. E eu também tô com personagens faltando na equipe. Que é uma parte bem importante da... Nossa, trocou pro... Não? Mosquei agora, né? Uma parte bem importante da equipe que tá faltando É basicamente o Godita, né, Super Saiyan, o Godita Azul, no caso. Então, talvez com ele a gente ganhasse um pouquinho mais de dano no nosso Vedito. Nossa, eu pensei que ele tinha jogado bem, mas na real ele não jogou, não. Certo? A gente tá bem... Numa desvantagem bem alta de que, eu diria. Cara, ninguém tá caindo no single tap, mas... Será que não matou, véi? Você também, véi. Você também acaba com as minhas esperanças. Quer ver ele fazer o Rising aí e perder? Nossa, cara, eu joguei mal agora. Agora o cara conseguiu. Mano, esse cara tá na Disney. Ficar trocando pro Vedito, a gente tá na desvantagem de que imensa. Agora sim. Beleza. Mano, quase perfeito isso daqui. Beleza. Nem relou no Vedito. Beleza. Vamos usar o especial skill aqui, certo? Não, cara. Não faz isso não, velho. Primeira partida ganha, galera. Mano, o design do Vedito tá maravilhoso, cara. Esse design merece seu like, mano. E já vamos puxar a próxima partida. Pra continuar testando o nosso Vedito. Outra partida, rapaziada. E agora a gente tem o Assom Family. O que pode ser um problema muito grande, digamos assim. Pra gente, mano. Então vamos usar essa mesma formação que a gente usou. Se a gente usar dois vermelhos, aquele gulhão vai acabar com a gente. Então partiu. E lembrando que ele também tem esse primeiro, esse título do aniversário. Que é maravilhoso, véi. Nunca vou cansar de falar isso. Será que ele vai trocar pro Goten? Não. Então vamos trocar aqui pro nosso Gotenks. Não deu certo o nosso baitzinho ali do Tackle. Ele tá fazendo side-step. O que que tá acontecendo, véi? Beleza, vamos ver. Mas tá de zoeira, né? Isso ferrou. Isso não dá tanto dano, mas... Vamos dar um relativamente alto. Beleza, single tap perfeitamente executado. Será que ele vai fazer... Não, cara, ele não trocou. Eu não tô entendendo, véi. Realmente não tá fazendo muito sentido. O que que esse cara tá fazendo, não? Outro single tap perfeitamente executado. Troca. Não trocou. Ai, eu fiz merda. Que que eu fiz isso, véi? Não. Beleza. Agora a gente tenta fazer o Rising. Ih, eu fiz merda de novo. Não. Cara, esse maluco tá moscando demais, véi. Bom, pelo que eu tô percebendo pelo Vegeta, na real, na questão não é nem que ele não tem dano. É que ele tem status muito bem equilibrados, cara. Tô gostando bastante dos status dele. Ele tem realmente um potencial bom de dano. Mas no Rising Rush ele não mata ninguém mesmo, não, véi. No Rising ele não consegue, não. Porque no Rising Rush tá difícil. Beleza. A gente vai dar muito dano com isso daqui. Agora a gente faz o que, ó. Qual que é a pilantragem? A gente faz o máximo que a gente conseguir aqui. Que na próxima a gente já faz assim, ó. Acho que não vai pegar. Como eu disse. Infelizmente não pegou. Ah, cara. Desperdicei o Perfect. Pelo que eu tô vendo, tem muita gente bugando, né? Com... Com o novo, de certa forma, Blast Cancel. Que tão perdendo muito tempo, cara. Não tô entendendo isso muito bem, não. Beleza. Eita, peraí. Conseguiu desviar. Nossa, olha o dano que o Goten dá, cara. Matou, cara. Matou. Acho que matou mesmo, véi. Nossa Senhora, mano. Se ferrou. Beleza. Nossa, eu não consigo... Ah, não. É porque ele deu os soquinhos, na real. Beleza. Bom, cara. Como vocês tão vendo, eu não tô conseguindo matar ninguém no Rising Rush com o Vedito. Parece que o dano do Rising Rush foi diminuído aí. Porque não é possível, cara. Pronto. Agora a gente recarrega um pouquinho aqui. Tranquilo. Faz mais um Blastzinho. Será que consegue... Nossa, deu um lag. Deu um lag, véi. Não acredito. Ah, ele vai e leva, tá ligado? Não, não tem como ele levar mais. Nossa, acabou com o Vedito. Olha esse dano, cara. Que absurdo. É, eu nem usei a habilidade do Vedito certo, né? Eu vou tentar usar na próxima partida ela bem melhor, cara. Não vou tentar usar ele como um DPS, de certa forma. Vou tentar usar ele da forma correta, rapaziada. Já volto com a última partida. Outra partidinha, rapaziada. E bom, uma equipe bem estranha. Ele tentou usar um, sei lá, um Sagas From The Moves com... Não sei o que esse cara tá fazendo não, na real, mano. Mas vamos com essa última partida. Bom, é a mesma equipe que eu vou usar. Porque realmente essa tá sendo a minha melhor variação. Não é ótima equipe. Principalmente porque minha equipe não tá nem perto de estar completa, rapaziada. Então, não tem muito o que eu fazer aqui nesse caso, cara. Mas vamos com o que a gente tem. Começou e vamos tentar fazer. Nossa, acabou que a gente nem precisou fazer o bait. Beleza, não vou reclamar não, galera. Bom, o Gokuzinho tem uma defesa bem alta. E cara, em relação à atualização, eu tô sentindo que o jogo tá bem mais otimizado. Single tap tá melhor pra fazer. O servidor tá com menos lag, o que é perfeito. Beleza. Vamos usar o Godito da forma certa agora, rapaziada. Será que o Gotenku já tem a main? Não, não tem. Mas ele vai ter. Beleza, a gente vai acabar com esse Godito mais rápido que a gente conseguir. Bom, em relação também ao Vedito, mano. Ele é um personagem que tem status alto, só que não reflete tão bem isso nas batalhas. Isso por quê, cara? A gente vai ver ele melhorando muito, mas melhorando muito mesmo, ao decorrer aí do... De que ele for upando as estrelas dele e principalmente... Vamos dar uma carregadinha aqui. Beleza. E principalmente quando... Caso você consiga pegar o Super Vedito, com a adição dele aí no time de fusões, ele vai virar um personagem muito melhor. Porque vai ter um ganho, acredito, até em defesa e também vai ter um ganho em ataque. Nossa, não fez o Blast Cancel. Será que ele vai fazer o Rising? Se ele fizer, eu taco o nosso... Nossa, isso daqui vai arrancar muita vida. Mas eu posso prender já ele direto. Se ele não fazer o Rising... Não acredito. Não acredito. Nossa, eu mosquei muito agora, cara. Beleza. Nossa, cara. O que você está fazendo, velho? Usou muito errado ali. De certa forma, a intenção dele ter usado a Teco ali foi boa. Se ele trocar, ele vai tomar o Rising. É, não deveria ter trocado não, meu parceiro. Beleza. Certo. Vamos fazer o Rising. E bom, como eu estava comentando, rapaziada. Provavelmente o Vegito vai ter realmente seu valor, digamos assim, quando a Bandai liberar mais estrelas. Porque vocês lembram que no Broly Fury, no começo, não tinha status tão altos. E agora, mano, os statuses são muito bons. Em relação ao Vegito, o Vegito tem uma chance melhor ainda de ter esses statuses muito bem arrumados, digamos assim. Porque ele tem statuses muito bons. Acho que ele... É, ele conseguiu. Os statuses dele com duas estrelas, mano, já são um absurdo. Então, mano, imagina ele com sete estrelas. Cara, vai ficar muito forte. Vou mandar strike, cara. Esse cara está com cara de que vai mandar strike. E bom, galera, acho que com a partida das três estrelas, cara, três, quatro estrelas. Chutando baixo ali, vai. Quatro estrelas, ele já vai ficar um ótimo personagem. Vai ficar uma unidade defensiva muito melhor do que ele é atualmente. Então, mano, aguardem. O personagem não é ruim. Está longe disso. Ele já tem habilidades muito boas. O conjunto de habilidades dele por si só já é um absurdo. Beleza, ele não vai trocar. Até mesmo porque eu não vou deixar. E, mano, ele tem potencial para ser um personagem muito usado no meta. E ser um personagem alto de Tarlish, né? Porque essa habilidade que eu acabei de usar, mano, é muito boa. Usada, da certa forma, né? Usada com uma boa estratégia. Ela fica muito boa. Então, a questão dele não é simplesmente você dar dano. É você saber a hora certa de você estar sacando o Vedito. E usando ele também na hora certa. Usando o conjunto de habilidades dele ali para beneficiar o time. Porque, realmente, mano, é um time que estava incompleto. Agora, com o Vedito vai ficar muito melhor. Vai ficar com um bônus também completo. O que é muito bom. A gente não vai precisar mais usar um Bardock junto com o Godita. Para ter, de certa forma, ainda, um time de fusões. Então, rapaziada, eu curti muito o personagem. É óbvio que eu não estou usando com a equipe adequada. Talvez a gente consiga até encaixar ali em equipes diferentes. É, a gente realmente não sabe nem como ele vai se comportar. Ah, o cara do Forfeit, mano. Cara, é, a gente já finaliza o nosso comentário, mano. Vamos mandar algo de game? É, não me julga, tá? Eu sei que os oponentes não estavam tão fortes. Mas, comecinho de temporada, não tem como a gente exigir muito. Eu até subi, entre aspas, um pouquinho o meu Rank. Estou Rank 3 mil já aqui. Eu estava 5 mil quando eu comecei a gravar o vídeo. Mas, não tinha muito o que eu fazer, cara. Só se eu subisse para o Top 100 ali. E aí, ia ficar muito tarde para fazer o vídeo, né? Eu queria fazer o vídeo de primeira mão, galera. Então, o Veredito final aqui. O Veredito é um ótimo personagem, rapaziada. Só que, eu acredito que o futuro dele é melhor do que o presente, digamos assim. Porque, óbvio, quanto mais estrelas, ele mais vai ficar forte. E esse conjunto de habilidades dele, somado a status altos e uma equipe completa. Mano, vai ficar maravilhoso. Vai ficar muito forte. E, também, mesmo que ele não seja tão usado. Ele também serve de um ótimo banco. Porque ele vai com quanto mais estrelas, mais bônus, obviamente. E um bônus de defesa para fusões é muito bom. Principalmente para o Godita Azul. Que não tem uma defesa tão alta. Que, infelizmente, eu não tenho, né? Mas, cara, vai ficar muito bom. Eu curti muito o personagem. Agora que eu vi que minha equipe aqui está com o nome Fimeio. Não faz sentido. Eu não troco o nome dessa equipe, tá, rapaziada? Mas, mano, deixa aí nos comentários se você curtiu o Veredito. Se você já opõe ele, cara. E esse aí foi o vídeo. Deixe seu like, seu compartilhamento. E inscreva-se no canal para mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.